É assim que você faz para cadastrar o Pix na caixa pelo celular. Na tela principal do aplicativo da caixa, você precisa localizar o menu na parte de baixo do aplicativo. Você vai tocar em Pix e será direcionado para o menu de configurações do Pix. Você vai tocar na opção Minhas Chaves, será direcionado aqui para essa próxima tela, onde se você tiver alguma chave, ela vai aparecer aqui no topo. Se você não tiver nenhuma tela, vai aparecer exatamente como essa. Você vai tocar em Cadastrar Chave, botão laranjado, e será direcionado para essa tela com várias orientações a respeito do cadastramento da chave. Você vai tocar em Vamos Lá, na parte de baixo. Será direcionado para essa tela aqui, onde você pode selecionar qual tipo de chave que você quer cadastrar, se é CPF, celular, e-mail, chave aleatória. Você marca a caixinha aqui, em frente à chave que você quer cadastrar. Te aconselho cadastrar apenas uma chave, não mais do que isso. Você vai tocar aqui na parte de baixo, Cadastrar Chaves Selecionadas. Será direcionado para essa tela aqui, onde você vai arrastar de baixo para cima, para poder marcar essa caixinha de claro que listou de acordo com a divulgação dos meus dados. Dá uma lida aqui para entender melhor. Toca em Continuar. Vai ser solicitado que você entre aqui com a senha de transações, aquela senha de seis dígitos. Você vai tocar em Continuar. E vai, assim que for cadastrada, receber esse report aqui que a chave foi cadastrada com sucesso. É uma lida aqui, não é uma lida aqui, não é? E aí Obrigado.